É importante para vocês, porque vai ser uma metodologia que vocês mais vão perguntar com o dia a dia de vocês, comércio de generalistas mesmo, né? E também com o patógeno que acaba com outras doenças, principalmente com o uso dos imunobiológicos, tendo muita, e também da diabetes, né? Pode passar. Então, pessoal, é muito simples o conceito. O que é micose superficial? Uma micose superficial. Tá bom? Que vai atingir, então, as camadas mais superficiais, ou seja, realmente a micose superficial, que é apenas a epiderme, tá? Quando a gente estiver falando de uma micose que é mais profunda, a gente já está falando de derme para baixo, tá? Então, geralmente, a micose superficial, ela tem muito pouca complicação e ela está ficando só na camada superficial mesmo, na medida epiderme, tá bom? Então, dependendo também da resposta imunológica, que vai ser uma resposta muitas vezes arrastada, nós vamos ter as infecções, assim, por longo período desse paciente. Então, com muita tendência à cronicidade, tá bom? Principalmente se o fungo for muito bem adaptado ao ser humano. Um fungo, por exemplo, dermatófilo e antropofínico. Esse fungo, ele vai ter uma baixa resposta imunológica, ou seja, ele vai estar tão adaptado que ele vai manter essa infecção por um longo período de tempo do paciente, tá? Pode passar. Então, para a gente falar das micoses superficiais, vocês já perceberam que eu falei de uma delas, que é a dermatopitose. Essa, sem dúvida, é a micose superficial mais comum, tá? No ser humano. Porém, nós temos outras micoses superficiais que não são causadas por dermatófilos, tá bom? Dermatófilo é uma classe de fungos que vai causar muito dessas micoses, pelo, pele e luna, tá? Existem outros fungos que não são classificados como dermatófilos, que vão causar outros tipos de lesões. Por exemplo, a tia negra, tá? Que vai ser uma micose que nós vamos ver na palma da mão, geralmente, ou no pé. As piedras brancas e negras, tá bom? A pistiliza versicola, que você já conhece muito bem, que é causada por uma alacésia. E as dermatomicoses, como eu disse, que são micoses muito específicas e são muito frequentes, tá bom? Vamos lá. Então, dermatopitose, que seria um conjunto de micoses superficiais que eu consideraria as mais importantes. São micoses, então, que são causadas por fungos queratinoquímicos. Se eu falo, queratinoquímico, o que que o prefixo sufíxico quer dizer? Queratinócito, queratinoquímico, significa o quê? Ele tem tropismo, ele tem filia, pelo quê? O queratina. Aonde que nós temos queratina no corpo? Pelo, não concordo. Pele, eu tenho queratina. E urina, que eu tenho queratina. Então, esses são os três locais que esses fungos vão causar infecção, tá bom? Porque eles vão se alimentar de pele, pelo, mortos, tá bom? Vão apresentar, se alimentar nessa parte que ela não tem mais núcleo, tá? Nessa camada cópia. Então, a gente tem três gêneros desses fungos, que são os micrósporos, são os tripóctons e são os epidermóctons. Por que isso é importante? É importante porque, dependendo do gênero que for, dependendo do fungo que for especificamente, eu vou ter uma micose mais adaptada ao ser humano, com pouca, como que eu vou dizer, reação inflamatória, ou eu vou ter uma micose não adaptada ao ser humano, com muita reação inflamatória, tá ok? E isso já tem como nós distinguirmos, no paciente, muitas vezes, qual é, mais ou menos, o fungo que está sendo causado, causa daquela infecção, tá? Então, são fungos que nós falamos que são fungos imperfeitos. Por quê? Não, esses são fungos mais aperfeiçoados, desculpe, por quê? Porque eles têm reprodução sexuada também, tá bom? Quando a gente fala de fungos imperfeitos, a gente fala dos anamorpos, eles não possuem reprodução sexual, tá? Pode passar. Ok, só então assim, ecologia, por que é importante? Justamente pra gente saber de onde que está vindo aquele fungo. É um fungo do solo? Nós temos muitos. É um fungo que parasita, por exemplo, animais? É um fungo que parasita o ser humano? Tá? Por quê? Porque dependendo de onde ele é a origem, ele vai ser, o foco de reservatório vai ser justamente o solo, o animal ou o próprio ser humano, tá bom? Então, os oofílicos, pessoal, eles infectam o quê? Animais. Geofílicos infectam e vivem, infectam ou não, mas eles vivem no solo, tá bom? Os antropofílicos, eles têm como reservatório o próprio ser humano, tá? Eles são fungos muito bem adaptados e por isso tendem a cronicidade dessas infecções, tá bom? E nesse caso, eu também posso ter uma infecção de humano pra humano, tá? Uma infecção direta. Nos outros casos, não preciso ter uma infecção direta, nem com o zoofílico e nem com o geofílico. Porque eu posso ter escamas, eu posso ter pelos, eu posso ter no solo esses fungos, quer dizer que o contato indireto vai me transmitir esse fogo pro ser humano, tá bom? A idade também é super importante. Nesse caso, a idade de quem? Do hospedeiro, né? Da pessoa que foi infectada, tá bom? Por quê? Dependendo da imunidade dessa pessoa, dependendo também, pessoal, de hormônios, que em alguns casos vão predizer que numa certa idade eu vou ter mais infecção pra aquele fungos. Por exemplo, as tinhas do couro cabeludo, é mais em criança, tá bom? Os hábitos, é importante os hábitos de gene? Super importante, né? Porque daí eu vou ter o quê? Eu vou ter ambientes onde eu tenho muito mais prevalência desses fungos. Um deles, por exemplo, pessoal, seria as pessoas institucionalizadas. O que é isso? Pessoas que estão em asilos, pessoas que estão em creches, crianças em casas. Pessoas que estão em locais onde tem muita incidência do ser humano ali. Então, nessas regiões, o que pode acontecer? Eu posso ter fungos antropofílicos devido a baixa higiene também e acabar disseminando uma infecção naquele ambiente, tá? Então, é super importante a gente saber disso. E a imunidade, pessoal? Como vocês viram aqui no HGU, já é o quê que a gente vai ter aqui. A gente vai ter paciente diabético, a gente vai ter paciente aí com problema de osteoide, a gente vai ter paciente aí que estão tomando imunobiológicos. E isso tem a ver ou não com infecção fúrgica? Será que aumenta? Sim, tá? Principalmente para alguns fungos, a gente vai ter maior predisposição desses pacientes. Por isso que a gente precisa sempre estar sondando esses pacientes, né? Que estão tomando imunobiológicos, que são pacientes imunossuprimidos, né? Por exemplo, de HIV ou outras doenças também, para a gente estar cuidando desses pacientes. Então, como um todo, tá bom? Então, para vocês lembarem, quais são os dermatófitos? Cribocton, epidermócton e o micrócito. Tá? São três gêneros aí que vão formar essa família dos dermatófitos. Tá, pessoal, então o que é importante? Quanto à etiologia desses fungos, né? Aquilo que a gente já conversou mesmo. A gente precisa saber se são fungos, né? Que vão causar aquele tipo de lesão geofílicos, né? Geralmente vai ser o micrócito canis, micrócito díxil, perdão, tá? Que são fungos geofílicos que são no solo. Os zoofílicos, que é o canis, o tricópito, principalmente o metagrofites. Variantes de metagrofites, existem outras, tá bom? E o antropofílicos, que são esses que eu listei aqui, tá bom? Então, é importante vocês saberem disso? É importante, tá? Então, isso é uma coisa que vocês precisam estar gravando. Por quê? Porque quando nós falarmos de fungo bem adaptado, fungo mal adaptado, de reação inflamatória ou não, eu preciso saber dessas variantes. Tá ok? Pode passar. E aí, eu fiz um quadrinho pra você. Ficou faltando tons, você não sabe, né? Pessoal, o antropofílico, tá certo? Então, assim, são fungos e eu vou ter... Cada um deles vai ser antropofílico, geofílico ou zoofílico, tá? Pra vocês só ir gravando esses fungos mais uma vez. E aí, o que é importante desses fungos, pessoal? Nós sabermos, tá? Por exemplo, que o tricóptomo rubro, tá? Ele é altamente parasita da pele, tá bom? Eu tenho muitas lesões do tricóptomo rubro na pele. Eu também tenho um pouquinho no pelo, que é muito pouco. E tenho muito presente também nas unhas. Isso significa o quê? Que quando a gente tem um paciente que tem uma tinha inguinal, uma tinha cruz, que ele tem uma tinha, por exemplo, da unha, o que pode ser altamente prevalente? O rubro, tá bom? Então, é assim que vocês vão olhar essa tabelinha, tá? Vocês vão olhar o número de cruzinhas e vão saber por quem ele tem tropismo, tá bom? Por qual região esse fungo tem tropismo. Isso é importante? Muito importante. Eu preciso saber para o tratamento, tá bom? Porque dependendo do fungo, vai ter um tratamento um pouquinho diferente, tá ok? Se ele é mais adaptado ou menos adaptado. Por isso que é importante vocês saberem, né, de qual fungo está causando em algumas situações, tá? Então, isso aqui é só uma tabela pra vocês olharem e até pro dia a dia mesmo de vocês, tá? Pra vocês olharem uma lesão, por exemplo, né, de tinha inguinal, tinha pedes ou tinha do couro cabeludo e vocês saberem quais são os fungos que causam esse tipo de lesão. Entenderam? Tá? Pra gente já ir direto pro tratamento e saber o que é melhor pra aquele paciente. Tá. Então, fatores inerentes ao dermatólogo que a gente já falou mais ou menos, né, pessoal? Então, tem alguns que causam muita inflamação. Então, eu já tenho uma pista desses pacientes, né, pra que tipo de lesão, que tipo de fungo está causando aquela doença, tá bom? Outra coisa, eu tenho variantes, eu tenho classes, né, de famílias desse fungo que vão ser altamente virulentas. Quer dizer que aquele fungo, ele vai precisar de um tratamento muito mais agressivo. Existem variantes que são menos virulentas e vão causar lesões que são mais a longo prazo. São lesões mais, como que eu vou dizer, mais estáveis no paciente, né, em contato com a pele, com o pelo, ou com a unha desse paciente. Então, são lesões mais crônicas nesse paciente. Então, por isso que eu também tenho que saber qual é o fungo. Daí vem aquele quadrinho anterior, tá bom, pessoal? Fatores relacionados ao hospedeiro. O que seria? Em que tipo de clima vocês acham que tem mais infecção por fundo? Úmido, tá? Quente. E isso significa o quê? Será que aqui na nossa região tem? É um clima quente, um clima úmido na maior parte do tempo, né, com exceção dessa que a gente está vivendo agora, né, da pente de seca. Mas, então, aqui no Brasil, em regiões tropicais, você tem uma alta incidência de infecções fúngicas. Por isso que essa matéria está aqui, porque você tem que saber tratar esses pacientes. Porque vai ser muito frequente, né, o número de vezes que vocês vão ser procurados para tratar esse tipo de infecção e não precisa mandar para o dermatologista. Vocês têm que saber, desde agora, tá bom? Imunologia, pessoal, isso é super importante, principalmente daqueles aspectos que estão relacionados com o sistema imuninato. O que é o sistema imuninato? Oi? Sistema imuninato. É o sistema imediato. Exato, resposta imediata, né, que a gente vai ter por células, tá bom? Por ali. Isso. Então, a gente vai ter um primeiro contato desse fumo com o nosso organismo, que vai ser o quê? Porque você tem uma lesão na pele, tá? E esse fumo vai entrar no seu organismo e ele vai se adaptar bem ou não. Tá ok? Por quê? Porque nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as células de Lange, que vão reconhecer por PRRs esse fumo, tá? Vão fazer o primeiro, né, a destruição desse fumo, enviar as suas partículas para outros polimorfos nucleares que possuem PRRs. Esses vão levar o quê? Lá no linfonodo, vou apresentar para células T e células B, que vão fazer a resposta imunológica. Essa primeira barreira que a gente tem vai ser qual? Vai ser essas células de Lange Hans e vai ser da própria pele, pessoal. Então, a gente vai ter o quê? Os queratinócitos como barreira inicial, tá bom? Os queratinócitos. E nós vamos ter também o quê? Nós vamos ter algumas proteínas importantes. Vocês lembram lá quando a gente estudou a parte de aleitamento materno, que tinha algumas proteínas que eram importantes? Aqui volta isso, tá bom? E seria o quê? A transferina saturada ligada ao ferro, tá bom? E a alfa-2 macroglobulina, tá? Então, são proteínas que você vai possuir no organismo e tem uma resposta melhor ou não. Então, quer dizer que indivíduos que são mais bem adaptados e que possuem essas proteínas, eles vão ter muito menos infecções fúrgicas. Ora, como a gente vai saber disso? A gente não vai saber, tá bom? Mas é só para vocês saberem porque algumas pessoas têm mais probabilidade e outras menos, tá? A gente tem infecções fúrgicas. E nós temos a imunologia mesmo, depois, que vai ser de adaptação. Que vai ser o quê, pessoal? A resposta inespecífica, que é essa primeira que eu falei, né? Celular, né? Que é uma resposta inata. E a resposta mediada por células. Que vai ser o quê? Quando você já vai ter a resposta de células C produzindo anticorpos específicos, tá? Existem pessoas, pessoal, por exemplo, que não pegam infecção por fumo. Ou se pegam, elas ficam com um marcador imunológico, com uma resposta imune adaptativa e ela aborta infecções subsequentes, tá bom? Então, por um período, ela tem uma resposta imunológica contra aquele fumo. Por exemplo, o tricófito rubro, tá bom? Então, é importante a gente saber disso. Então, é uma resposta que vai ser tanto inata quanto adaptativa, tá bom? Então, a gente tem meios de saber disso também, que é através da tricofitina, tá? Que a gente não vai cobrar tanto de vocês, mas é pra vocês saberem. Que é de que o fumo, ele deixa marcadores. Ele deixa, como que eu vou dizer? Detritos? Não, não esqueci a palavra, não tem problema. E isso daí vai gerar uma resposta inflamatória, uma resposta adaptativa do organismo. E as manifestações clínicas, né, pessoal? Então, a gente vai caracterizar essas lesões dependendo da topografia da região que for acometida. Por exemplo, tinha do couro cabeludo, tá? Que é a tinha cátis. Tinha da unha, tá bom? Tinha inguinal. Tinha crures, tá bom? Tinha do corpo. Então, dependendo da região, tinha da barba, aonde você tem a infecção, você vai dar a terminologia, você vai dar o nome da infecção, tá bom? Então, vamos lá. Vocês já viram a infecção da tinha do couro cabeludo da criança, viram? Se viram pediatria, com certeza vocês chegaram a algum caso, tá bom, pessoal? Então, aqui é muito comum. E como eu disse, nesse caso, tinha cátis, nós temos, então, uma idade que é mais comum de acontecer. Qual é essa idade? Criança, tá bom? É muito improvável, gente, é muito pouco provável que num paciente, né, de adolescente pra cima, a gente tenha essa infecção, tá bom? A não ser em casos que você tenha endemias, num caso de paciente institucionalizado. Aí vai ser por outro tipo de tina, tá bom? Por outro tipo de micro-organismo, tá? Então, é importante a gente saber disso. Então, o que que tá relacionado com a tinha do couro cabeludo, pessoal? Os hábitos precários de higiene, tá? Ela é muito causada pelos fungos dermatóficos, são os que mais causam a tinha do couro cabeludo, tá bom? E as manifestações clínicas, elas podem ser de dois tipos, principalmente. A tinha tonsurante significa o quê? Se eu falo em tonsura, o que que vocês pensam? Tonsura do cabelo. Corte do cabelo, tá? É, uma alopécia, mas por tonsura. Quer dizer que o cabelo, ele tá cortado muito rente ao couro cabeludo. Essa é uma tinha tonsurante. E ela tem pouca reação inflamatória, tá bom? Aí vocês já vão pensando. Se você tem pouca reação inflamatória, qual o fundo que tá causando, né? E a tinha inflamatória? Que ela vai ser uma tinha sucurativa, geralmente, tá? Ou fábrica. Eu vou falar mais da sucurativa pra vocês. Porque a fábrica seria, em caso de pacientes institucionalizados, ela quase não ocorre no nosso meio. Ok. Pode passar. Então, aqui a gente tem um exemplo, pessoal, tá? Então, esse primeiro quadril aqui, a gente vai ter uma tinha tonsurante. O que vocês estão observando? Uma área de alopécia, tá? Que é sem cabelo, tá bom? Sem cabelo em termos, né? Porque se vocês observarem muito rente a essa lâmina, vocês vão ver o quê? Vão ver vários fiozinhos de cabelo cortadinhos, tá bom? Se vocês olharem o dermatoscópio, vocês vão ver fiozinhos em... A gente fala em rabo de corpo, tá bom? Em espiral, a gente vai ver fiozinhos que você consegue enxergar, que houve uma tonsura, porque esse fiozinho estava parasitado, só que você vê pouca inflamação no couro do cabeludo. Então, botando, qual a diferença para aquele outro quadro ali? O que vocês observam na pele? Não tá vermelho? Não tá com pulso? Não tem pulso? Né? Então, qual que tá inflamatório? Esse ou o do lado direito pra vocês? Entendi. Ok, pessoal. Então, o primeiro quadro do lado direito pra vocês, ele é um Kerem Celsi, tá? Então, quando vocês pegarem esse tipo de inflamação, esse tipo de lesão no couro cabeludo de criança, muito provavelmente é o gatinho do couro cabeludo, tá? Geralmente, por micrósforo, tá certo? E esse outro, por tonsurans, tá? Então, são os dois tipos que a gente vai ter, tá certo? Do couro cabeludo, geralmente de crianças, tá? Se eu tenho ali bastante inflamação, é um fungo o quê? Adaptado ou pouco adaptado? Pouco adaptado. Ele tá causando uma regação inflamatória grande. Então, é um fungo ou geofírico ou zoofínico, tá bom? E esse fungo, muito provavelmente, é um fungo mais antropofírico, tá bom? Mais adaptado assim como. Tinha da barba, então, pessoal. Aonde que nós vamos encontrar essa tinha da barba? Na barba, tá bom? E aí, passa pra outra lâmina. E aí, é importante o quê? Se vocês olharam isso daqui, o que vocês iam desconfiar? De tinha? Não, né, gente? Tá, então, parece o quê? Uma reação inflamatória, é uma reação nodular. Eu tenho púlstulas na região e ela faz diagnóstico diferencial com, como que eu vou dizer? Com foliculite da barba também, tá? E outras reações inflamatórias que a gente também tem na barba, tá bom? Mas, eu preciso saber que muitas das vezes isso é apenas uma tinha, tá certo? Apenas eu digo porque, às vezes, é mais fácil de você tratar, tá certo? Então, você sempre que tem uma região inflamada na região da barba, se você tem uma região muito localizada, o que que a gente vai pensar? Uma foliculite? Não, tá? Ou vai ser uma reação realmente inflamatória a uma bactéria ou a um fungo mesmo, tá bom? Então, como que a gente saberia disso daqui? Depois do diagnóstico, eu vou falar pra vocês como que a gente vai fazer pra estar coletando esse material, tá bom? Pode passar. Minha tinha do corpo seria, então, uma tinha que vocês já observaram, deixa eu mostrar a figura, de uma lesão geralmente que é arredondada, tá bom? Que vai ter as bordas inflamadas, vai ter a borda, às vezes, micro papular, diversas papulazinhas muito pequenininhas e descamativas, com tendência à regressão central, tá bom? Quando vocês tiverem uma lesão arredondada, seja ela pequena ou gigante, né, com tendência à regressão central e mais inflamação nas bordas da lesão, o que que a gente sempre tem que pensar como diagnóstico? Tinha do corpo principal, tá bom? Porque nem sempre ela é muito localizada. Às vezes, a gente tem uma lesão enorme, tá bom? E você fala, mas parece uma tinha. Então, coloque no diagnóstico diferencial, tá bom? Vamos lá. Então, aqui. Pessoal, essa é uma lesão um pouquinho maior, só que tem lesões, às vezes, que pegam o tronco inteiro do paciente. Por exemplo, teve um paciente que a lesão estava nas costas inteiras, conseguia ver a borda assim, bem na delimitação entre o ombro e as costas. E era uma lesão praticamente única, entenderam? E era uma lesão de tinha, tá bom? Então, isso pode acontecer, nem sempre elas estão tão bem localizadas como essa. Olha só, bordas inflamadas, com descamação, tá bom? A carica vai viver melhor. Micropacular e com tendência à cura central, tá? Lesões múltiplas. E a outra também. Uma borda inflamada, uma borda que vai ter descamação e com tendência à cura central, tá bom? Essa é a lesão da tinha do corpo, pessoal, tá? Geralmente, é o que vocês mais vão ver, tá ok? Esse tipo de lesão. E a tinha índio plural. Se a gente tá falando de índio plural, essa pode tender, geralmente, a ficar crônica se não for tratada. E, às vezes, os pacientes, principalmente do sexo masculino, eles não falam que estão tendo descamação. Às vezes, acham que é uma assadura e a hora que você vai ver, tá tudo tomado, a região curtinha, tá bom? Então, se o paciente reclama, fala que tá com a assadura, olhe, tá? Precisa olhar. Porque pode ser uma tinha e se não fizer o tratamento e for o tricóptero rubro, geralmente ela vai ficar por um longo período com esse paciente, que tende à cronicidade. Tá, aqui tem uma coisa importante, pessoal. A forma endêmica, quer dizer, o que é endemia? O que é endemia? Endemia é algo um pouco mais crônico, é algo que eu tenho numa população grande que eu vou ter, de vez em quando, essa infecção que eu vou encontrar ali naquela população. Tá bom? E epidêmica, quer dizer, eu vou ter, por exemplo, num local único, um local bem localizado, né, de espaço, várias pessoas com a mesma doença, tá? As epidêmicas, geralmente, elas são causadas por epidermotococcuso, que é um antropofílico, quer dizer, ele é super adaptado ao ser humano, tá bom? E eu posso passar de um ser humano para o outro. Ou seja, se eu penso em epidemia, quer dizer que eu tive contato entre pessoas no local que, controlado, por exemplo, um asilo, tá? Então, eu vou ter formas epidêmicas. Formas endêmicas na população, tá certo? Então, na população eu vou ter, geralmente, por quem? Pelo tricófilo rubro, certo? Epidêmica e endêmica. Isso precisa agravar. E as lesões também disseminadas, tá, pessoal? Tanto em áreas de axilas, como em áreas de virilha também, tá bom? Então, aqui tá bem localizado, só que às vezes a gente pode ter pegando toda a região. E muitas vezes, se esse paciente tem uma infecção crônica, essa região, ela não fica só vermelha, ela fica mais amarronzada, ela fica uma lesão, assim, mais hipercrômica dessa região, tá bom? Então, nem sempre a gente vai ter lesões mais etematosas. Às vezes, a gente vai ter lesões mais escuras, escurecidas dessa área. E não deixa de ser também uma gíria, tá bom, pessoal? E da unha também, que vocês vão encontrar muitos pacientes, tá certo? Geralmente, com lesões ali, com a unha descolada, com a unha, né, com amarelada. Ou muitas vezes, com a unha mais esverdeada, pode ser por outros também patógenos, tá bom, pessoal? E a gente vai ter a micose da unha, geralmente acometendo a unha de sal desse paciente, lateral ou proximal, tá? Então, quando vocês forem fazer o diagnóstico e forem descrever essa visão, é muito importante que vocês falem. É uma tinha da unha de sal? É uma tinha da unha lateral? Ou é uma tinha da unha proximal? Por quê? Porque dependendo do patógeno, ele vai ter preferência por uma região ou outra, ou dependendo do paciente, por exemplo, se for um paciente com diabetes, por exemplo, né, ele pode ter uma tinha proximal que pode ser causada por cândida, tá bom? Então, por isso que a gente tem que fazer esse diagnóstico, né, e tem que saber direitinho aonde a região da unha que está cometida. Essas unhas, pessoal, geralmente elas são, elas possuem infecção crônica, ou seja, tem muita gente que vocês vão pegar no laboratório e falam, não, minha unha está desse jeito, está totalmente estrópica a unha do paciente. E ele tem todas as unhas, às vezes, acometidas. E ele tem essa patologia por 20 anos, 10 anos. E se resolve sem tratamento? Não. Mesmo com tratamento, o que é importante vocês saberem? O que vocês vão falar para o paciente? Vão passar o tratamento e vão falar, Esse tratamento você vai ter que fazer por no mínimo de 6 meses, até um ano ou mais, tá bom? Não é uma doença que a gente vai ter cura rápida. Você vai ter cura, passando as medicações corretas. Só que é uma doença de tratamento a longo prazo, tá bom? Isso é super importante o paciente saber. E não adianta tirar a unha, se não tratar, tá bom? Então, muita gente fala lá, não, tira minha unha que eu estou com micose. Ela vai voltar do mesmo jeito, se você não fizer o tratamento. Tá? Então, isso é super importante. E só para vocês saberem, existem outros diagnósticos diferenciais, que são sorise, também causa distropia da unha, estamação, tá? O lipimplano também, que é uma doença inflamatória, que a gente vai ter aqui no ambulatório, muitas vezes. Por isso que é importante a gente analisar certinho essas unhas, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, né? A conformação é distal, proximal, mais próximo ao leito real, tá? Ou superficial também. É importante a gente estar sabendo que tipo de lesão está sendo causada nesse paciente. Bom, pessoal, o que é super importante já tinha no pé. Hoje mesmo no ambulatório, a gente pegou uma menininha, tá? Que estava fazia um ano, ela tem o quê? Uns quatro, cinco aninhos. Só que foi passado para ela uma medicação errada, né? E a mãe dela estava comprando, comprando a medicação e não melhorava. E era só um pezinho que estava descamando, que dava fissurinhas nesse pé. E a mãe veio aqui na ambulatória, a gente avaliou. E eu falei que era uma micose, entende? Então, a gente come muita bola com a micose do pé, gente, tá? Muitas vezes, uma descamação pode ser micose, tá bom? Pode ser uma tinha do pé. E aí, se você não fizer o tratamento, essa tinha pode se tornar crônica. Uma infecção crônica e a pessoa sofrendo por anos com essa descamação, essas fissuras e a machina, tá bom? Então, é super importante. Outro fato também, que a gente tem, que muita gente conhece a doença, que são as desidrógicas, tá bom? Muitas vezes, esse xizema desidrógico, ele é causado por fungos também, tá bom? Pode ser causado por uma inflamação crônica nesse paciente, que pode ser uma inflamação por diversas outras causas, até sem causa específica, ou pode ser causada por fungos. Então, quando a gente olha um paciente com vesículas, com descamação no pé, o que você tem que olhar primeiro? Para as unhas, tá? Tanto da mão, como micoses no corpo também é importante, e quanto as unhas no pé. Se você encontrar algum tipo de lesão que seja, assim, sugestivo de micose, e esse paciente tiver um eczema desidrógico, essas bolinhas, você fecha o diagnóstico com alguma micose, tá bom? Ou com uma reação ID, que é a tricofitina, que é uma reação alérgica a algum elemento ali do fungo, como também pela própria reação à distância a esse fungo, como reação no local à infecção fúngica, tá? Então, toda vez que eu encontrar vesículas no pé dessas crianças, ou desses adultos, né, adolescentes, a gente tem que desconfiar de micose. E a gente faz isso olhando o corpo do paciente, principalmente unhas dos pés e das mãos, tá bom? Isso é super importante. Vamos lá. Olha aqui o que os falam. Já virou várias vezes isso, não é verdade? Tá? Então, isso aqui a gente sempre vai desconfiar de micose do pé. E esse caso aqui, que não parece, é justamente o que a gente controla, tá bom? Parece só uma descamação superficial nesse pé, mas se eu fizer uma pontura, se eu fizer um raspado com essa lesão, eu vou encontrar fungos na região, tá? Então, sempre importante a gente fazer o tratamento que englobe também tratamentos ou pesquisas de fungos nesses pés. E aí eu coloquei as bolinhas do epizema desidrógico, pra vocês verem. E como a gente tem no pé, a gente também tem na mão, né, pessoal? Que são os mesmos tipos de lesões. A gente vai ter descamação, a gente vai ter fissuras, e a gente vai ter essas bolinhas que podem justificar, então, uma micose da mão, tá? Pode passar. Aí a mesma coisa, tá, pessoal? O que a gente vai ter? Olha só, isso aqui parece bem uma lesão, né, a gente tinha mesmo do corpo, a pele, tá? Na pele de lata desse paciente, que é uma lesão mais circular, com descamação na superfície, né, distal dessa lesão, e com tendência à curva central. E no outro caso, as bolinhas à mão, que vocês estão pra ver direitinho aí, né, que vai ser o epizema desidrógico, que na realidade é uma típica. Ok. Então, a gente também tem outros tipos de infecção, que são mais, como que eu vou dizer, que são de populações mais distantes, tá? Por exemplo, a nossa população indígena aqui, na América Central, no Norte do Brasil, tá? Formam, às vezes, alguns tipos de lesões muito caprichosas, pode passar, que são essas, que a gente chama de xinvê, que são lesões que, muitas vezes, essas populações indígenas, elas até gostam de ficar com essas lesões, porque são adornos da pele, tá bom? E são causadas pelo tricópito concêntrico, tá? Esse aqui é bem específico, tá? Tricópito concêntrico, e são em trígios indígenas, que a gente vai encontrar, tá bom? Só coloquei pra vocês verem que tem algumas coisas muito diferentes com relação à micose de pele, tá? E é o remato fit de eles, que eu já expliquei pra você, que são as reações à distância, pessoal. Por exemplo, a gente vai ter uma... vai ter o fungo, que você vai produzir ali produtos, né, da gestão desse fungo, e esses produtos, né, eles vão à distância fazer uma reação imunológica, que são chamadas de mísseis ou reações desidrógicas, tá? São justamente as bolinhas que a gente vai ter, tá bom? Então, sempre pensar em fungo quando a gente vê essas epizenas desidrógicas nos pés ou nas mãos, principalmente. E olha, pessoal, vocês já viram isso? Bolinhas, né, na palma das mãos, bolinha entre os dedos, na superfície também, né, extensora aqui dos dedos, tá? Isso é muito relacionado com a micose, então, tá bom? É importante a gente avaliar o paciente pra ver se tem algum foco ou é no local. Ok, pessoal, então, falamos sobre várias mucoses dos dermatóbitos. Como que a gente vai fazer o diagnóstico dessas mesões? O que que vocês fazem? O que que vocês fazem? Um raspado aqui. O que mais? Exame físico, tá? Muitas vezes a gente vai parar por aí, tá bom? Em alguns casos, tá bom? Mas, os casos que a gente tem como fazer o diagnóstico laboratorial, a gente vai lançar mão disso, tá bom? Se for em casos, assim, que às vezes a gente não tem muito acesso ao laboratório, que é um laboratório, às vezes, que não sabe fazer a coleta direito, e tem muitos aqui em FURAVAC que não sabem fazer a coleta direito desse material, disso que eu vou estar falando pra vocês, então, é importante a gente, pelo menos, saber o diagnóstico clínico daquele paciente, tá? Mas, pra ter mais apurácia, né, num centro maior, seria interessante, importante a gente fazer esse raspado. Primeiramente, o raspado, tá, pessoal? Pode passar. Que seria o quê? A gente põe uma lâmina, tá? Que pode ser uma lâmina de misturir mesmo, fazer um raspado dessa pele, dessa camada córnea desse paciente, numa lâmina, tá? Esse é o micológico direto, tá bom? Como que a gente vai ver esse micológico direto? A gente vai curar com KOH, tá certo? E vai levar direto ao microscópio. Sim, dá pra fazer direto no laboratório, dá pra fazer direto no ambulatório, tá? Se você tiver KOH, tiver uma lâmina, tá? E a lâmina, você consegue fazer, e consegue colocar no microscópio e olhar, tá bom? O que a gente vai enxergar, pessoal? Isso daqui são o quê? O que o fungo tem? Ele tem ifas, tá bom? Ou ele vai ter ali esporos, tá? Nesse caso, é um fungo dermatófito. O fungo dermatófito, pessoal, ele é um fungo que possui ifas, tá bom? E ifas septadas. Significa o quê? Quando essas ifas, elas são divididas, tá? Elas têm septos entre elas. Então, isso que eu tô falando é um fungo dermatófito septado, tá bom? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver, então, essas ifas septadas, tá? Nesse microscópio, e pode ver também algumas células da pele ali, de tampas, né? Da camada corna desse paciente. Então, quando eu vejo fungos, né? Com ifas septadas nesse paciente, eu já posso testar o diagnóstico do quê? De uma dermatófito. Eu sei qual que é o parasita? Eu posso desconfiar. Dependendo da região onde tá, eu vou tirar essa camada córnea. Por exemplo, se eu tenho na região ingnal, qual é o mais comum? Tricópito rubro, tá? Então, eu vou suspeitar e eu vou bater uma adela com uma dermatototose. Aí, eu já posso começar o tratamento. Tá? Agora, pode passar. Eu quero ir mais a fundo ainda. O que eu posso estar fazendo com esse paciente? Se eu tiver uma lâmpada de hude e for, por exemplo, uma tia do couro cabeludo, o que eu vou estar observando? Eu vou estar observando, por exemplo, no gênero micrósforo, uma fluorescência esverdeada, tá? Então, se eu fizer com uma lâmpada de luz negra no couro cabeludo desse paciente, que é a lâmpada de hude, eu vou ver, então, uma coloração mais esverdeada. Então, eu já sei que, nesse caso, é uma tia causada por micrósforo nesse paciente, tá? Já que as tinhas tricofíticas, geralmente, né? Porque tricófiton, elas não florescem, tá bom? Então, já fica gravado aí. Micrósforo, fluorescência verde. Pode passar. E como que a gente vai ver isso? Dessa forma, pessoal, tá? Esse daqui é uma lâmpada de hude que a gente usa, né? Pra gente ver onde está a coloração da pele, na camada, né? Se está mais superficial, mais profunda, tá bom? E também pra gente ver as fluorescências, principalmente de micoses, tá bom? Então, nesse caso, de tricófito público, a gente vai ter uma fluorescência. Tá vendo como fica mais iluminado? Tá? Então, nesse caso, a gente sabe que é causado pelo gênero micrósforo. Tá certo? E outra forma que eu tenho, então, de saber também. E se eu quiser, se eu ficar na dúvida, eu acho que aquela não é uma lesão fúngica, ou eu tenho dúvida, tem outros diagnósticos diferenciais, será que eu posso escolher ali uma biópsia pra ver? Não é muito comum, né, pessoal? Mas eu posso. O que a gente vai ver nessa biópsia? Pode passar. O que vocês conseguem enxergar aqui, pessoal? O que tem de diferente aí? Olha. É na camada córnea. É na camada córnea. O que você consegue enxergar na camada córnea? Do jeito que você consegue enxergar? O que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, essa é uma camada córnea normal aqui embaixo. Tá bom? Isso aqui é um, né, seria uma imaginação da pele. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma camada córnea normal. Mas aqui, eu tenho uma coisa diferente aqui. O que vocês conseguem ver? Não parece que tem umas sobrinhas ali? Não parece que tem umas ifas? É isso mesmo, tá? São ifas. Tá bom? Então, um corte só, óbvio. Se me dão esse corte aqui, eu já bato o olho na camada córnea, eu consigo ver o quê? Tem ifas, tá? Então, eu consigo bater o martelo de que é uma infecção fúngica, tá? Por, provavelmente, por hematófito. Tá bom? Então, é outra forma que a gente consegue enxergar na histologia da pele, tá? Então, aqui a gente tem uma camada. Está tudo normal aqui, tá, pessoal? A gente vai ter a camada, a gente vai ter a camada granulosa, a gente tem a espinosa, a gente tem a camada vasal. E aqui na córnea, está tudo bem até aqui em cima, tá? Vocês estão vendo a cabeça superficial? Só que aqui em cima tem uma sujeirinha, né? E se eu olhar mais de pertinho, eu tenho o quê? Eu tenho ifas nessa região que estão coradas, tá? Pelo PAS, nesse caso. A gente pode corar também pela prata. Se a gente corar pela prata, vai ficar que cor? Preto, tá bom? Aí você consegue enxergar, então, essas ifas mais escurecidas, então, nessa camada córnea. Provas immunológicas, né? Que a gente geralmente não lança um monte, isso não é necessário, mais a títulos de estudo mesmo, que são as reações immunológicas e a tribofitina, tá bom? Ok. E aqui, pessoal, eu não vou ter muito pra vocês, porque senão é só pra vocês terem uma noção de que isso pode ser feito. Esse daqui, quando a gente faz o mucológico direto, a gente faz a raspagem na pele, a gente colhe pra raspagem e colhe em outra lâmina também, né? Colhe pra semear em águia, tá bom? E vai ser pra que isso, pessoal? Vai ser pra nós fazermos a cultura do fungo. Então, você pode estar solicitando o que quando você faz a raspagem? Você vai solicitar micológico direto, que é aquele que eu olho com KOH na lâmina, no microscópio na hora, e eu posso solicitar também cultura e microcultivo pra fungo. Tá bom? A cultura é essa daqui. Por exemplo, micróspero canais, o anverso, a frente da placa, ela é bonca, tá? Certo? Com virulento. E atrás da placa, embaixo, eu enxergo amarelo canário, amarelo louco. Não é? Tá? Anverso branco e reverso, amarelo. Tá? E se eu for coletar um pouquinho dessa placa pra olhar no microscópio, o que eu vou enxergar? Esse daqui. Tá? Que vai ser o quê? Que vai ser a morfologia desse fungo. E aí, eu olho e conto, né? Com os esporos, os artrósporos ali, né? Dessa germinação que tá certo, da frutificação. E eu vou contar e vou saber que nesse caso, esse é um fungo micróspero canais. Tá? Eu preciso saber disso. Vocês não precisam, mas é importante que vocês saibam como que é feita essa cultura, tá? E cada fungo vai ter uma cor diferente, cada fungo vai ter uma cultura diferente, com cores diferentes, com aspectos diferentes. E isso vai me dizer que fungo que é. E aí, eu quero ainda fazer um teste maior no caso de hidromutivo. Tá bom? Enxerga isso daqui. Tá? Cada fungo é diferente do outro. Tá bom? Certo, pessoal. Pra que tudo isso? Tá? Então, o que a gente fez? A gente sabe, então, que tem fungos dos dermatófitos que são bem adaptados, que são pouco adaptados, né? E que isso vai demandar da lesão clínica desse paciente. Depois disso, eu tenho que fazer algum exame. O que eu vou solicitar, pessoal? Fala pra mim que vocês vão solicitar. O raspado, que é o micológico direto. E eu posso solicitar que a gente acabou de ver. A cultura e o microcultivo pra fungos. Tá? É isso. Anotaram? Tem que saber. Tá bom? E aí? Veio lá pra mim que eu tenho um dermatófito. Tá bom? Tenho um dermatófito. Como que eu trato o dermatófito? Como que eu trato o dermatófito? Nicoses causadas por dermatófitos. Todas elas? Com antifúngico. Tá bom, gente? Mas qual antifúngico? Quais que são mais específicos para dermatófitos? Ok. Então, vocês já sabem de alguns, né? Só tinha. Certo. Então, vamos pensar em quantinho do couro cabeludo. Vamos lá. O que a gente passaria, então, que pode pegar a maior caixa dos mundos de quantinho do couro cabeludo? Gris ou Polvina? Já tinha ouvido falar? A gris ou Polvina. Gente, depois... Isso daqui é para vocês estudarem, tá? Porque eu coloquei certinho as doses aqui e também os antifúngicos para cada região que vocês precisam tratar. Tá bom? Então, olha só. Tinha no couro cabeludo. Primeira escolha para criança, geralmente, você vai pegar vários, né? Várias lesões. Gris ou Polvina. A gente pode usar também o quê? Termina fina. Pode usar também outros derivados azólicos, tá bom? E triazólicos também. Tá? Daí vocês pesquisem o que são derivados azólicos e triazólicos para vocês saberem. Tá bom? Certo? Mas, principalmente, a tia do couro cabeludo de criança, a gente vai tratar com gris ou Polvina ou Termina fina. Tá ok? Aí as doses estão aqui. Doses a gente não vai chegar nesse requinte de gordagem para vocês, tá? Mas vai parar na gris ou Polvina, tá bom? De vocês fazerem o tratamento pelo menos aí um, dois ou três meses que essa criança. Tá certo, não? Pode fazer. Tá. Então, aí, dependendo da, por exemplo, do fungo, a gente vai ter maior especificidade da gris ou Polvina em comparação com a Termina fina, por exemplo, do gênero micróscopo, que é um dos gêneros mais altamente infectivos para tinhas do couro cabeludo de crianças. Por isso que é mais interessante a gente usar a gris ou Polvina quando a gente não tiver o exame, né, ali desse paciente. Porém, ela pega os outros dermatóficos também. Tá ok? Então, dá para vocês usarem tinhas do corpo cabeludo de criança. Tinhas crônicas com o tricófito rubro, que eu falei que é muito comum, tá? Se a gente for desconfiar de um fungo em adulto, tá? Tinha do corpo, tinha crures, tinha da unha, a gente vai pensar em quem? Tricófito rubro, tá, pessoal? Então, mais uma vez a gente pode usar a desconfirina, só que não é tão visual em adultos, tá? A gente opta mais pela termina fina que o nitraconazol, tá bom? Troconazol também mais, menos. Tá? E a tinha da unha, geralmente a gente vai fazer em pulsos, tá bom, pessoal? O que que significa um pulso? Um pulso é um tratamento de sete dias que a gente vai estar fazendo uma vez ao mês com esse paciente, tá? Uma dose um pouco mais elevada e a gente vai fazendo uma semana ao mês até a gente ter a cura desse paciente. Tinha da unha, é necessário fazer tratamento com antiflodiporal, tá? Não adianta só, dependendo do tamanho, dependendo da localização, fazer tratamento tópico apenas, tá certo? Então, é necessário os dois. O senhor, quantos meses? Mais ou menos em torno de seis meses, no mínimo, tá? No mínimo. Ok. Então, só pra vocês saberem quais são, tá, pessoal? Não precisa decorar as doses, tá? Pode passar isso. Ok. Agora, mudando de gênero, pessoal, vamos falar um pouquinho da malacésia. Cansativa, né? Muita coisa. Tá. Dermatopitose, então, ficou claro pra vocês? Tá? Então, o gênero mais comum. Agora, falando um pouquinho da malacésia, que vocês já conhecem um pouquinho mais. O que que a malacésia causa, pessoal? A fitilice versicólogo, tá? E a dermatite ceboleta, tá bom? Então, ok. A malacésia, principalmente a malacésia furfor, tá? Que é o gênero. Ela vai ser uma levedura, tá? Então, ela é diferente dos dermatófitos. O dermatófito, ele é um fungo filamentoso. A malacésia é um fungo leveduriforme, tá bom? Ela tá no formato bolinha, tá certo? E ela se divide por bipartição, tá certo, pessoal? E, geralmente, é um fungo que ele convive conosco, tá bom? Então, todo mundo aqui tem malacésia. O que que acontece? Por que que a gente vai ter a doença? Pode passar. Em algumas situações que nós vamos ter proliferação exagerada desse fungo, tá? Principalmente no couro cabeludo, tá bom? No couro cabeludo ou também nos folículos filósofos da gente, tá certo? Então, dependendo da localização, se for no couro cabeludo, eu vou ter o quê? A fitilice versicolor, tá bom? E aí, eu vou ter o que tipo de lesões? Eu vou ter, então, lesões que vão iniciar no couro cabeludo, que pode ir com descamação, Que daí seria no matíto de segureita, e ir pra lesões que eu vou ter nessa pele, né? Principalmente da face, raiz dos membros e tronco, tanto anterior como posterior, tá bom? Por que versicolor? Porque eu vou ter lesões mais escuras do que a pele, mais claras do que a pele, ou avermelhadas. Versicolor, tá? Que vão ser de várias cores, dependendo da camada corre, dependendo também da cor da pele, de língua, tá bom? Pode passar. Então, principalmente, pessoal, a gente vai ter lesões que são como essas aqui, que são as lesões hipocrômicas, tá bom? Que a gente já falou pra vocês anteriormente. Então, essas lesões hipocrômicas, se eu faço alguns sinais na pele desse paciente, estiramento, por exemplo, dessa pele, eu faço é um sinal de exilirir, o que eu vou ter nessa pele? Escamação. Isso, de escamação superficial, tá bom? Então, esse é um sinal dermatológico que a gente vai lançar a mão que muitas vezes fecha o diagnóstico desse paciente, tá? Posso ter também aqui no outro quadro lesões mais escurecidas do que a pele. Então, depende muito da coloração da pele do paciente, tá certo? Ok, pessoal. Então, eu posso ter múltiplas lesões, lesões únicas, tá? Então, lesões distribuídas ali pelo tronco todo desse paciente, vai variar muito de um divino pra isso, de um divino. Um sinal importante é o sinal de zileirinho, que vocês já falaram pra mim, tá? E as áreas acometidas, Aquelas que a gente já conversou. E por que que acontece a desinventação? por que que fica hipocrômica? Porque esse fungo produz o ácido azelaico, tá bom? Que a gente também usa na dermatologia pro tratamento de acne, tá bom? E clareamento da pele. E esse ácido azelaico, ele vai impedir a formação de filanina, tá certo? Ele vai preferindo essa síntese, tá? Por isso que fica aí complementado. Ok. Pode passar. O que é importante que vocês saberem ali da malastese, pessoal do vestibus versicólogo? Tem um alto índice de recidivas, tá bom? Então, muitas vezes, a pessoa, ela vai tratar uma vez, ela não tratou direito, ou ela tratou por um período curto, ou ela tem, assim, fatores de recidiva, por exemplo, alto índice de sudorese, tá bom? Ela é uma pessoa que tem muita oleosidade da pele, muito provavelmente essa pessoa, ela vai ter mais surtos, mais recidivas nessas lesões, tá bom? Então, a gente tem que fazer algumas orientações e um tratamento um pouco mais prolongado pra que a gente consiga ter uma cura de fato desse paciente, tá? E ficar acompanhando, tá certo? Então, o que a gente vai ver, então, nas páginas? Se eu chegar a falar assim, não, eu quero confirmar o diagnóstico, aí eu tô na dúvida. Aí eu vou solicitar o psicológico direto, vou fazer a raspagem. Do que que eu tô vendo aqui, pessoal? Do que que vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui, tá? Infas, tá bom? Pseudo-infas no caso, tá? Não são infas verdadeiras, tá bom? Então, são pseudo-infas com várias esporas, várias reveduras aqui no centro, tá? Nós chamamos de macarrão com úgras esse tipo de de bebedura, tá bom? Porque, olha, parece macarrãozinho e não deixa aí que eu tenho um monte de amor, tá bom? Então, é assim, tá? Então, a gente vê se vocês virem em prova, vou encontrar desse jeito, macarrão com úgras, tá certo? o micológico direto. Ok, aqui dá pra ver certinho, tá? Bom, tá bom? Certo? Pode passar. Posso usar a lâmpada de húdia? Posso, tá? O que eu vou ver? Eu vou ver uma lesão prateada, né? Meio amarilado, prateado, nessa pele desse paciente, tá bom? Com a lâmpada de húdia. Ela também floresce, tá certo? Quer dizer que vocês forem numa boada? Se tiver cheio de fundo da cabeça, todo mundo vai ver. Pode passar. O que a gente vai ver no micológico, pessoal? Esse é um pouquinho diferente, olha só, eu vejo aqui as leveduras, tá bom? E eu vejo também o quê? Vejo várias infas, só que elas são infas gordinhas, tá? São pseudorifas, mas é brotamento da levedura, tá? É como essa célula de levedura, ela tivesse se esticado, tivesse se, tivesse brotado, tá bom? se fosse um feijãozinho brotando mesmo, tá bom? E aí você vai enxergar, então é diferente da, no caso, das infas verdadeiras, tá bom? Isso é uma levedura. E o tratamento, pessoal? Muito parecido com o tratamento, então, das hermatofitóis, tá bom? A gente, geralmente, vai ter que entrar, então, com tratamento tópico, tá? Pra esse paciente, que vai ser a base dos imidazólicos, que pode ser cetoconazol, pode ser, pode ser, o iconazol, pode ser vários, né? Aí, derivados, azólicos, imidazólicos, e posso entrar também com os triazólicos, que no caso, é o hitroponazol, tá bom? Importante, pessoal, um livro que vocês vão encontrar, cetoconazol, tá proibido pela FG, no Brasil ainda não, não usa, tá? É altamente hepatotóxico, então, já tô falando pra vocês, não passem, cetoconazol, tá certo? É altamente hepatotóxico, tá? São, são mais seguros, a gente usar o buconazol, tá? Que eu uso menos, e o nitraconazol, que seria meu primeiro escovo, tá bom? Certo? Isso é super importante. E quanto tempo que a gente vai tratar? Três meses, tá? Três meses. Shampoo, tópico, para passar no corpo, tá bom? Comadas, e também o oral, sendo que oral, a gente pode tratar só no primeiro mês, e já seria o suficiente, tá? Pode passar. Pode passar. E tem outras também, infecções que são causadas pelo malacésio, só coloquei pra vocês saberem, tá, pessoal? Que é a postulose natal, malacésiose, folipulite estiroscórica, tá bom? Isso é mais de especialista mesmo. Adelante de ser morrer, o que eu falei um pouquinho pra vocês, que é muito casada, geralmente, com aptirinzivo escólo, tá? Com diânticas, tá bom? E a papulose conflente intipulada de cogerulocatônico, entendeu? Que é uma lesão que dá uma hipocromia generalizada na região das costas desse paciente, tá bom? Mas tem outros diagnósticos diferenciais. Ok, pessoal, vamos lá, tá acabando aqui. A gente vai ver também, vocês já ouviram falar em piedra branca, em piedra amelha, lembram disso? Tá, então, são outras micoses superficiais, tá bom? Elas são causadas pelo gênero, no caso da piedra branca, pelo gênero picóstico, tá bom? Então, o que seria? Pode passar. Geralmente, em regiões mais temperadas, de clima mais úmido também, e a gente vai ter o quê? Uma lesão, uma infiltração branca no couro cabeludo, que parece uma lêndia, tá bom? Só que é uma lesão que ela é mais amolecida, ela não é uma lêndia. Tá, então, só a gente fazendo o quê? Fazendo, conhecendo o caso ali, e fazendo a coleta pra você se certificar. Qual que vai ser o tratamento nesse caso? Vou passar rapidinho aqui, pessoal. Radas, às vezes, a gente vai ter que fazer a cultura, tá? Se a gente fizer a cultura, a gente vai ver, então, o fungo leve do uniforme, tá bom? O fungo leve do uniforme, então, vai ser um fungo mais grançadinho, tá? Que vai ser uma colônia um pouquinho mais cremosa, tá? Eu falei muito disso pra vocês, mas é a aparência dela, mais cremosa, e essa tem uma aparência cerebiforme, tá bom? Pode passar. Qual que vai ser o tratamento, pessoal? Antifúngico, tá? Então, do mesmo jeito. Nesse caso, a gente fazer uma boa higiene e fazer, lançar a mão de antifúngicos tópicos mesmo. Não precisa nem de vioral nesse caso, tá? Porque ela tá no pelo mesmo e não vai causar tonsura desse pelo. Então, o tratamento tópico é mais do suficiente pra gente conseguir a cura desse paciente, tá bom? Pedra preta, que seriam essas mesmas infrustações, só que na coloração preta. E nesse caso, ela é causada por esse funguinho aqui, Pedraia e Ortaia, tá? Que é o fungo demácio. Esse aqui, pode passar. E aí, você vai ver isso. Parece uma lêndia também. Tá bom, pessoal? Mas, difícil de ver. Essas infrustações, elas são bem mais aderridas do que as branquinhas, tá? E a gente fazendo um motivo, o que você vai ver? A gente vai ver uma coloração escurecida, tá? Que é um fungo demácio, ele produz melanina, tá bom? Vocês têm vários fungos demácios e esse é um deles. Tratamento. Corte do cabelo, da barba, da onde tiver essas as oizinhas e antifúngicos de costópolis, tá, pessoal? As delícias, não precisa se preocupar muito, porque é muito incomum. A gente não vai encontrar muito aqui no nosso meio e é uma coisa também que vai gerar muita dúvida pra vocês. Então, geralmente, vai parar na mão de especialistas pra vocês saberem que existe e é uma das repausas superficiais, tá? E essa aqui é importante. Tinha negra, pessoal, aonde que nós vamos ver essa tinha negra? Em que região? Do corpo? Nas mãos, tá? Em menos frequência na planta dos pés, tá bom? Então, por que que é importante? Porque muitas vezes a gente vai olhar uma visão enegrecida na palma da mão e a gente não vai pensar em tinha, a gente não vai pensar em micose. A gente vai pensar no quê? Vai ficar assustado e pensar que é melanoma, tá bom? Porque é muito comum. E o que a gente tem que fazer? A gente pode estar analisando com o meu matoscópio naquela região e você vai conseguir fazer a distinção então dessa tinha ou fazer uma raspagem pra você certificar. ou melhor ainda se você tem controle nesse paciente o paciente que vem sempre no teu consultório você tem como fazer ele retornar você faz o tratamento se melhorar era tinha se não você continua fazendo o acompanhamento desse paciente de uma forma que você vai pesquisar outras lesões se não possuir o melanoma tá certo? Então, pode passar. olha aqui pessoal a clínica é essa tá? Então a gente vai ver uma lesão uma mancha mais escurecida na mão desse paciente e eu tenho que pensar em o quê? Eu tenho que pensar em tinha negra tá bom? E tenho que pensar também em melanoma tá bom? Então eu tenho que fazer com dermatoscópio fica fácil da gente fazer essa identificação tá bom? Então, se vocês ficarem na dúvida tem que mandar realmente para o dermatologista tá certo? Para que a gente com simples exames de dermatoscópio a gente consiga fazer então a separação de um paciente que vai ser suspeito de melanoma ou que a gente já vai fazer o tratamento de crostílio tá? Posso fazer o psicológico direto? Posso tá? E aí o que que vai vir o psicológico direto? Não é escura essa lesão? Como que vai estar o fumo? Vai ser escuro tá? Vai ser um fumo leve de licorbe também escurecido tá? Uma colônia escurecida Pode passar Pode passar E falando agora sobre uma coisa bem importante que são as cândidas pessoal tá? Só para relembrar um pouquinho também porque cândidas eu acredito que vocês já estiverem em outras disciplinas só para a gente relembrar Então, pândida pessoal é um fungo universal é uma levedura também tá certo? E essa levedura ela geralmente ela está ela também está presente no nosso corpo mesmo quando a gente não tem doença tá certo? E o que vai acontecer? A mesma coisa do que a malacésia tá? Quando nós temos um desequilíbrio ou por diabetes ou por outros tipos de doenças o que vai acontecer? Essa levedura ela vai proliferar tá certo? Ela vai proliferar e vai causar as lesões Aonde que eu tenho lesão de levedura de pândida? Onde que eu posso ter? Boca tá bom? Tá? Aonde vai? Genitália tá? Eu posso ter leucorréia tá bom? Da mulher eu posso ter também lesões na genitália externa tá? Que parecem muito com tinhas crues tá certo? Eu posso ter lesões aí disseminadas na pele desse paciente tá certo? E como que são essas lesões? Pessoal pode passar Essas lesões pode passar também Pode passar eu quero mostrar São assim Geralmente a gente vai ter placas bem eritematosas tá? Dessa dessa cândida por levedura né? Dessa candidia simultânea e eu vou ter o que? O que que é fácil de identificar quando é suspeito de varizão por cândida? O que vocês estão vendo aqui? Olha só Ela tá com a placa única? Não Não Tá? Nas tinhas por dermatóquitos geralmente eu tenho uma placa única não tem? Ela tá bem delimitada Essa daqui não tá bem delimitada Essa daqui eu consigo ver várias lesõezinhas satélites tá bom? Como se fosse realmente lesões que são ali que estão se ajuntando são lesões satélites tá? Então isso aqui é muito característico de lesão por cândida tá bom? Então toda vez que vocês virem uma lesão principalmente se for um paciente idoso se for um paciente mudossuprimido tá bom? Se for um paciente acamado se for um paciente que já tá cursando com vários tipos de lesões ali por exemplo por fraldas na criança você pode ter infecções por cândida tá? E como que você vai ver? Clinicamente dessa forma tá? Você vai ver uma lesão central em placa tá bom? macerada em várias lesões minhas satélites tá bom? Então eu sempre vou identificar clinicamente dessa forma tá ok? Olha ali ao redor da boca também pode acontecer ao redor da vagina ao redor do períneo tá bom? E disseminado pelo corpo dependendo da situação clínica desse paciente tá ok? Como que eu faço a identificação dessas cândidas pessoal? Bom aqui é um caso a parte tá bom? A gente tem vários exames muito específicos tá bom? Eu não vou cobrar de vocês esses exames específicos o que é importante? A mesma coisa que vocês viram para as outras infecções da gente fazer um raspado tá? Uma coleta ali superficial dessa lesão olhar ao microscópico corado com KUH ou mandar para a cultura e microcultivo tá bom? Como a cândida é uma fredura eu vou ter uma infa verdadeira? Não Eu vou ter uma pseudo-infa do mesmo jeito que a malacésia tá bom? Então eu vou ter um brotamento dessa levedura tá? Bem mais gordinho que o malacésia tá bom pessoal ainda? E se eu cultivar mandar para contigo o que eu vou ter? Uma colônia de levedura tá bom? Então aquela ali é uma colônia muito típica de levedura é uma colônia cremosa tá? É uma colônia que a gente consegue ver então até como assim aveludada tá certo? É uma colônia que a gente já sabe que é uma colônia de levedura tá? Vocês não precisam saber mas é só para a gente falar para vocês esse momento que eu acho que é importante tá certo? E o tratamento pessoal? O tratamento é importante a gente saber do seguinte nós precisamos também fazer o tratamento vioral tá? Nesse caso a gente vai a gente vai entrar com o triazólico tá bom? Que é o nitraconazol ou com flaconazol tá certo? Para esse paciente e aí com doses semanais até a gente obter a cura dessa lesão ou pelo menos com doses assim de ali 10 dias 7 dias de tratamento no caso do nitraconazol tá bom? Sim Nesse caso o paciente tem conselho também? Sim ele pode ser conselho tá? Em qualquer uma das tinhas ele pode tinha malassésia tá ok e também na na notícia tá bom pessoal? Então a gente vai entrar então no tratamento que vai ser um tratamento tópico com os azólicos imidazólicos tópicos e entrar também no tratamento oral nesse caso é super importante tá bom? Lembre-se é um paciente é um paciente mais imunossuprimido tá bom? É um paciente que muitas vezes ele tem outras doenças então eu preciso tá entrando com tratamento sistêmico também pra esse paciente tá ok? Lembrando que pessoal neste caso a pandidíase ela é uma doença de pacientes hospitalizados de pacientes mais graves e eu posso eu posso ter eu posso ter agravamento nos pagos eu posso ter uma candidíase sistêmica sim eu posso vocês tem vários pacientes aqui internados na UTI dessa maneira tá bom? Então é uma doença também oportunista tá? quando a gente tem um paciente imunossuprimido então tem que tomar cuidado com o catéter tá certo? que muitas vezes pode ser infectado por clúntida tá certo? e é uma das maiores infecções em pacientes em causa de óbitos de pacientes hospitalizados tá certo? Então por isso que a gente tem que lançar a mão de um tratamento mais rápido que possível pra não chegar ao nível de um tratamento né? mais agressivo desse paciente com antifônjuros e imunossos tá bom? Ok é isso pessoal muita coisa né? tá certo? tá pessoal dúvidas? não pediram nada? nada? tá acho que tá rápido tá então pessoal depois que você vai dar aula pra gente tá bom? tá bom? com essa aula só alguns tópicos e os meses tá pessoal pra gente entender e assim eu vestirei do Belda tá? se vocês estudaram na verdade tá excelente tá bom? eu vou ver se tem algum artigo alguma coisa a mais pra mandar pra vocês pra ajudar a ter um pouquinho de conhecimento a mais é difícil eu sei tem muita coisa que eu não coloquei porque vocês já estão confusos por exemplo todos os brotamentos os fundos não é necessário então é mais uma visão geral tá bom gente? saber como se apresentam essas lesões tá? quais que são os fundos que tipos de lesão é tá bom? e tratamento também não vou cobrar dose mas é importante pra vocês saberem quais são as drogas que a gente está utilizando tá? tanto de uso tópico quanto de uso sistema tá bom? por que tempo de tratamento da medicação cópica que vai ser variável não geralmente da medicação oral ele é menos tempo do que tópica tá? e é variável dependendo da por exemplo da infecção entendeu? tem umas que com um mês você consegue tratar outras que vão variar aí dois a três meses e até ano de tratamento aí você suspende quando você é melhor exatamente tá? então assim existem vários como que eu vou dizer? vários tipos de tratamento vários esquemas terapêuticos tá? então vai depender muito de serviço pra serviço e isso fica muito fácil de vocês pesquisarem tá certo? então não tem necessidade assim de vocês gravarem muito tempo assim sabendo que não tem o que às vezes prontar tá? variável nada certo pessoal? obrigada pro